Inventei-te E fiz a rima mais linda Inventei-te neste fado E fiz a rima mais linda Procurei por todo lado Mas não te encontrei ainda Procurei por todo lado Mas não te encontrei ainda Dos fados por onde andei Eu fui buscar-te o passado Dos fados por onde andei Eu fui buscar-te o passado Mas como não te encontrei Inventei-te neste fado Mas como não te encontrei Inventei-te neste fado Há no fado uma vontade Que nos acalma o sofrer Há no fado uma vontade Que nos acalma o sofrer Mas que nos traz a saudade E que nos faz renascer Mas que nos traz a saudade E que nos faz renascer Cada um tem o seu fado Desde o dia em que nasceu Desde o dia em que nasceu E carrega com cuidado O fado que Deus lhe deu E carrega com cuidado O fado que Deus lhe deu E que nos acalma o seu fado E que nos acalma o suficiente E o seu fado que Deus lhe deu